olá meu povo lindo seja muito bem vindos à nossa casa seja muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje é dia de receber hóspedes aqui em casa nós temos um hotelzinho de pets nós separamos um pedaço da nossa casa para fazer esse hotelzinho e eu levantei bem cedo hoje pra estar organizando a recepção limpando direitinho para que a gente possa receber o hóspede que vai vir hoje tá bom e é isso gente para você que gosta desse tipo de vídeo não esquece de deixar o seu like não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e gente gratidão imensa nossa chegamos nos 100 primeiros inscritos eu quero dar um abraço assim apertado de gratidão em vocês que estão inscritos no nosso canal que estão acreditando no nosso trabalho e gostando do nosso trabalho muito obrigada vocês não tem noção de como isso é importante para a gente de como isso estimula a gente de continuar aqui com vocês tá bom um grande abraço um grande agradecimento meu e do meu esposo andré nós amamos fazer vídeos pra vocês nós amamos estar aqui no canal com vocês e isso serve de terapia pra gente é isso também serve quem sabe a gente possa estar ajudando alguém estimulando alguém estimulando alguma pessoa que seja autônoma estimulando alguma dona de casa estimulando alguém que de repente está triste tá desmotivado e quem sabe o nosso canal a nossa rotina né a nossa vida real estimule ajude alguém a continuar lutando pelos seus ideais assim como nós lutamos tá bom muito obrigada por estar aqui conosco então bora para mais um vídeo de rotina aqui no canal andréia e andré na real fica aqui fica com a gente bom gente o nosso hóspede acabou de chegar recebi os pais dele fiz tudo que tinha que fazer os trâmites da hospedagem o cadastro a ficha e tudo mais e eu vou mostrar pra vocês agora tá bom essa coisa linda que veio passar o final de semana com a gente gente olha que fofura esse é o bruce é a primeira vez que ele vem aqui pra nossa hospedagem e eu não falei pra vocês né gente a gente tem uma página no instagram que eu vou deixar o link aqui pra vocês acessarem e conhecer o nosso trabalho lá tá bom a nossa hospedagem se chama a ea pets a de andréia a de andré pets a ea pets e nós já estamos nesse ramo fazem dois anos já ele tá aqui procurando a mini amora que ele ouviu elas latindo então eu vou mostrar pra vocês gente a recepção da a ea pets é dessa forma aqui ó aquele balcão ali é onde eu atendo os clientes tem esse sofazinho aqui que é para os clientes sentarem né essa é a nossa recepção a nossa hospedagem gente ela é uma hospedagem domiciliar ou seja os pets eles ficam dentro de casa com a gente super à vontade eles não ficam em baia eles não ficam sozinhos eles ficam super à vontade aonde a gente fica eles estão juntos por isso que a gente só aceita aqui gente cães dóceis cães que que tem um temperamento dócil que gostam de ficar perto dos pais que são bem próximos aos pais assim eles também aqueles ficam próximos da gente então são crianças bem dóceis mesmo tem as temporadas de de hospedagem né são as temporadas das viagens as temporadas das férias dos feriados que são épocas que eles vêm para cá então acesso nosso link a nossa página no instagram para vocês verem as crianças que já passaram aqui com a gente e hoje vocês estão conhecendo o príncipe bruce que acabou de chegar para passar o final de semana com a gente ele tá ansioso ele tá fazendo o reconhecimento do local sentindo vários cheiros diferentes né e sentindo também um pouquinho a falta dos pais que os pais saíram ele ficou então ele também perguntando aonde eu tô cadê meus pais mas daí ele vai passar por um processo de adaptação eu vou dar bastante atenção para ele vou conversar com ele vou mostrar o restante da casa para ele para ele se sentir seguro e ver que ele está em um lugar seguro e que ele vai ser muito bem cuidado pelos tios tá bom é isso aí bom gente dia seguinte ontem foi sábado hoje é domingo e o nosso hóspede tá aqui ó pertinho da gente o bruce segundo dia aqui com a gente ele vai embora hoje à noite fala oi amor e aí pessoal beleza tudo bem vocês e gente quando tem hóspede aqui em casa sempre tem que ficar alguém com ele ele não pode ficar em momento algum sozinho então hoje está muito corrido o andré daqui a pouco ele vai sair para resolver algumas coisas que precisa ser resolvido com urgência hoje e eu vou ficar aqui fazendo companhia para o bruce tá aqui dormindo no colo da do tio bruce oi bruce tá sonolento gente e o combinado com os clientes com os tutores é isso eles não podem os pets não podem ficar sozinho de maneira nenhuma então hoje eu vou passar o domingo todo cuidando do bruce que pra mim é um prazer nós amamos esse trabalho de hospedagem é um dos nossos trabalhos como vocês vê gente nós somos assim mil e uma utilidades graças a deus deus tem mostrado deus tem a gente trabalhar para o nosso sustento para o sustento da família e tem dado certo já fazem 25 anos que nós estamos juntos e 25 anos nessa luta aí de autônomo nós somos autônomos e autônomos muito muito felizes e muito bem realizados graças a deus né amor é isso aí vamos que vamos e vamos continuar de autônomo porque o autônomo cada dia é uma é uma luta que ele enfrenta cada dia ele ele enfrenta um objetivo novo uma coisa nova legal que que a cada dia uma coisa nova que você faz que é como posso dizer uma desafio desafio um desafio a cada dia e você vai aprendendo com isso e graças a deus tá dando certo eu não gosto de cada um é cada um eu já não gosto de de carteira assinada eu gosto de desafio desde quando nós nos conhecemos é assim nós criamos as nossas filhas assim dessa forma hoje elas já são adultas e elas foram criadas assim por pais com vida autônoma e deus nunca deixou nada faltar sempre deu a direção para a gente conduzir a nossa casa e não deixar o essencial faltar né para nossa sobrevivência né amor é uma delas já tem já tá com uma empresa de como é o nome ela é o nome da empresa da nossa filha mais velha é mascota moda pets aonde ela mesma confecciona é acessórios para pets talvez esteja no dna porque aqui em casa a gente sempre gostou de pet então ela resolveu montar a própria empresa dela com 23 anos de idade e a mais nova tá com é trabalha numa empresa ela por enquanto ela trabalha numa empresa de design design gráfico que ela é design gráfico mas a cabeça dela também não é de quer montar sua própria empresa e também é mais pra frente tá emprego para várias pessoas E assim gente como eu havia falado ontem para vocês é nós só aceitamos aqui hóspedes dóceis hóspedes que são acostumados a ficar muito próximo dos tutores né e a gente só recebe crianças dóceis como eu já havia falado se você acessar o nosso link da nossa página no instagram a ea pets aquele e de cia sabe a ea pets vocês vão ver é os pets que já passaram por aqui em temporadas de final de ano em temporadas de férias em temporadas de feriado com a pandemia deu uma paradinha né nas hospedagens por segurança mesmo né mas agora as pessoas estão retomando graças a deus a sua vida normal e os nossos clientes são fiéis gente eles podem passar um bom tempo assim sem trazer os pets para cá mas quando eles têm necessidade eles lembram da aia pets eles são fiéis mesmo porque eles sabem que aqui gente a gente abdica do nosso tempo para tá aqui em casa cuidando deles não é um serviço escravo para nós é um prazer de poder cuidar dos pets enquanto os papais viajam e descansam porque eles têm o direito também de descansar de viajar de fazer um lazer e tem muitos lugares que os pets não podem ir né então é é aí que entra o nosso trabalho de ficar aqui cuidando tranquilizando os pais a gente tá sempre mandando feedbacks para os pais através de vídeos através de mensagens os pets dão bom dia para os pais avisam quando estão comendo dão boa noite na hora que vão dormir e isso tem feito com que os tutores peguem cada vez mais confiança no nosso trabalho né amor é isso mesmo graças a deus e é isso gente aqui no canal vocês perceberam que a gente vai postando é a nossa vida cotidiana da maneira que ela realmente acontece o andré tem mostrado os trabalhos dele como autônomo né e vai mostrar muito mais você ainda que não acompanha o nosso canal fique à vontade para fazer uma maratona nos vídeos já tem bastante vídeo aqui no canal para vocês conhecerem de perto a nossa vida a nossa trajetória e a nossa rotina tá bom é isso né amor é isso pessoal então vamos terminando por aqui senão o vídeo vai ficar muito longo se você não é inscrito você se inscreve aí no nosso canal não esquece deixar o joinha e de acionar o sininho para que o youtube venha notificar você depois ficar você para poder ele está mandando novos vídeos beleza então é isso gente fiquem com deus e que papai de céu abençoe sua casa sua vida te dando muita saúde muita paz a você ea sua família um grande beijo e até o próximo vídeo tchau pessoal até o próximo vídeo